Olha aí, pessoal. Assinale qual das seguintes formas sentenciais é uma tautologia. Pessoal, sempre que ele falar em tautologia, você vai usar o macete da valoração falsa. Tá legal? Vamos usar o macete da valoração falsa. Aí, vamos lá. Vamos analisar a letra A. Sabemos já o que representa cada símbolo. Esse cara aqui é o C, então, e esse cara aqui é o E. Beleza. Qual é o bizu da valoração falsa? Vamos atribuir a valoração falsa para todas as premissas. E qual é o bizu disso, Marcão? Então, se na hora que atribuirmos a valoração falsa acontecer algum erro dentro da estrutura lógica, isso significa que ela não aceita o resultado falso. Se ela não aceita o resultado falso, é porque ela aceita o resultado verdadeiro. Porque toda proposição, ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Se ela não aceita o falso, com certeza ela é verdadeira. Então, se gerou um erro, não troca ideia não. Deu erro, já pode assinar embaixo. É uma tautologia. Agora, você atribuiu o valor falso dentro da estrutura. E na hora do teste, não deu erro, significa que essa estrutura aceita o valor falso. Se ela aceita o valor falso, não é tautologia. Por quê, pessoal? Tautologia é sempre verdadeiro. Então, vamos fazer um acordo? Você vai acreditar no que eu estou falando? Esse bizu é forte. Vamos lá. Testou o falso. Agora, numa linguagem nossa. Testou o valor falso. Deu erro, é tautologia. Testou o valor falso. Não deu erro, não é tautologia. Então, vamos lá, pessoal. A letra A. Para dar falso no C, então, só tem um caso. Quando a primeira é verdadeira. E a segunda é o quê? Falsa. Só que aí, pessoal, dentro do parênteses, dentro do parênteses, temos o conectivo E. Só que o X, ele assume o valor verdade. Ele é verdadeiro. Só que no E, para dar falso, com o primeiro verdadeiro, o segundo tem que ser falso. Obrigatoriamente. Porque se o segundo for verdadeiro, verdadeiro com verdadeiro vai dar verdadeiro. E dentro do parênteses, sabemos que o resultado é falso. Então, repetindo. Se a primeira for verdadeira no E, para dar falso, a segunda tem que ser falsa. Olhando aqui a minha estrutura, aconteceu algum erro? Teve alguma incoerência dentro do meu argumento? Não. O que eu estou dizendo? O que eu estou tentando passar para você aqui? Que se atribuirmos o X verdadeiro e o Y falso, o resultado disso aqui vai dar falso. Então, ela permite pelo menos um resultado falso. Se ela permite um resultado falso, pessoal, significa que não é tautologia. Beleza? Então, se não deu erro, não é tautologia. Então, a letra A está fora. Por quê? Aceitou a valoração falsa. Não deu erro. Aí, pessoal, passamos para a letra B de bola. A letra B de bola, pessoal, é a contradição tradicional, que é a frase e a negação da frase. Por quê? Negação da negação vira afirmação. Então, toda a estrutura que tiver essa forma, não troca ideia. Isso é uma contradição. Isso aqui vai ser sempre falso. Por quê, Marcão? Se uma for verdadeira, a outra vai ser falsa. E no E, se uma sentença, se uma proposição for falsa, o resultado já é falso. Então, a letra B, eu nem perco meu tempo. Está aqui. Já tiro de jogada. A letra C. Vamos lá. Y, seta, X, seta, Y. Beleza? O contém representa a seta. Aí, vamos lá, pessoal. Qual é o nosso bizu? Deu erro, tautologia. Não deu erro, não é tautologia. Então, vou considerar que é falso. Eu vou testar o falso. Vamos lá. Qual é a única situação no C, então, que dá falso? É quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Agora, olha que interessante, galera. Quem é que está aqui dentro do colchete? É o C, então. Para dar resultado falso no C, então, só tem um caso. Quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Bom, aconteceu uma incoerência aí. Nenhuma proposição pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. E se analisarmos aqui o Y, ele é verdadeiro e ele é falso dentro dessa estrutura. Em outras palavras, quando acontecer isso, pessoal, significa que deu erro. Por quê? O Y, ele não pode ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Então, gerou uma incoerência, automaticamente, identificamos um erro. Se deu erro, pessoal, é o quê? Tautologia. Significa que essa estrutura não aceita o resultado falso. Se ela não aceita o resultado falso, é porque ela aceita somente o verdadeiro. Então, o nosso gabarito é letra C de casa.